Boa noite. Boa noite, gente do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, viu? Hoje é a nossa live. Hoje vai ser ao vivo. Hoje eu vou trazer uma convidada. Hoje a gente vai compartilhar aqui a história dela. Eu vou estar falando aqui com ela. Já, já ela vai entrar no link que eu mandei para ela. Mas antes eu quero estar convidando vocês para estar fazendo parte aqui da nossa live. Vai compartilhando. Vai aí curtindo. Já deixou o seu like? Depois vocês podem deixar comentário também, tá? Que nós vamos ler os comentários de vocês. Hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa muito especial. Eu acho que vocês já sabem quem é. Mas já, já, Mazinho vai dizer. Vai dizer agora não, viu, Mazinho? Já, já, a gente vai dizer, conversar com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente já... Já estamos aqui no ar. Deixa eu estar compartilhando aqui nos grupos. Deixa eu estar compartilhando aqui na... a nossa live para que venha mais pessoas para cá. Deixa eu ver aqui. Se você já está chegando aí, já deixou o seu like. Deixa eu botar aqui. Vou copiar. Copiar link. Vou estar mandando grupos no Facebook, no WhatsApp. Você que está aí. Vai compartilhando também aqui com a gente a live. Deixa eu colocar aqui logo no... no nosso canal, no nosso grupo aqui, Mazinho. Aqui no grupo, no WhatsApp. Já para todo mundo ver. Tem que deixar o like. Tem que deixar o like. E isso, Mazinho, vai falando com o peço. Tem que deixar o like. Tem que ver no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma like. Tem que ativar o sininho para não perder. Essa daqui é muito importante. É importante porque a gente vai trazer uma pessoa muito convidada, não é? Aliás, uma convidada muito importante, não é? Uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial. Exatamente. Ela é muito especial para a gente. Ela é nossa parceira. Deixa eu ver aqui. Olha a Dudu ali aprontando. Dudu? Deixa eu ver. Estou chamando aqui ela. A gente ainda vai começar, viu? Espera aí. Vamos aqui. Deixa eu estar compartilhando aqui no Facebook. Vocês também vão compartilhando aí. Olha, Mazinho, já tem oito pessoas e seis likes, Mazinho. Está faltando duas pessoas na like, Mazinho. Duas pessoas têm que dar like. Duas pessoas têm que dar like. A gente está com oito pessoas ao vivo, Mazinho. Oito pessoas ao vivo. Qual é a meta de hoje, hein? Qual é a meta de hoje? Vamos ver aí, Mazinho. A meta de... Sem like. Não, sem like não. Hoje, porque é a nossa primeira entrevista, Mazinho. É a primeira entrevista. Vou pegar o peso do corpo leve. Quarenta ou trinta. Trinta. Trinta likes. Trinta likes. Trinta likes. Se a gente bater a meta de trinta likes, a gente vai trazer um outro artesão que olha... Também é uma pessoa muito especial para a gente também. E vocês vão gostar. Mas para isso, a gente tem que bater a meta de quantos likes, Mazinho? Trinta likes. Trinta likes. Trinta likes para trazer. Uma pessoa especial. Mais uma pessoa especial. Se vocês querem mais uma pessoa especial, pode ser vocês também. Pode ser vocês também. Pode, né, Mazinho? A gente já está com nove likes, Mazinho. Nove likes. Nove likes. Deixa eu estar falando aqui com a Maria. Se você quiser, você também pode ser essa pessoa. Não é? Você pode ser. Todo mundo pode ser. Deixa eu estar falando aqui. Eu acho que no like. Como é a primeira vez, gente, eu acho que o like lá, o link não chegou direito para ela. Doze pessoas e nove likes. Bora, gente. Já dez likes. Estou aqui dizendo. Pode clicar no link. Vamos. Mais um like, gente. Mais um like. Olha, já tem aqui, Mazinho. A Maria está dando. Boa noite. Deixa eu ver. Mais um like. Ah. Mais um like. A gente também está com a dona Benizete. Olha, a gente já está com doze likes, Mazinho. Ah, onze. Mas pelo menos ainda conseguiu a doze likes. Ainda falta a meta, né, Mazinho? Tem que ter a meta de trinta likes. De trinta likes. Deixa eu ver aqui se ela não está conseguindo acessar. Oi, Maria. Não? Deixa eu ver se eu consigo, então, gerar outro para ti. Está bem? Está bem? Vou ver se eu consigo gerar aqui e mando para ti, tá? Só um minutinho. Gente, o link que eu mandei para ela não está conseguindo acessar. Deixa eu gerar aqui outro link para ver se eu consigo estar chamando ela. Opa. Deixa eu ver aqui. Também não pode sair daqui, não, gente. Não, pode não. Eu queria que tinha uma pessoa saída. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Adicionar convidado. Vamos ver. Compartilhar. Compartilhar. E aí tá, voltei pronto, é a primeira vez gente, que a gente tá fazendo e eu acho que vai ser um sucesso se vocês quiserem já tem fim de like olha com outro artesão ou artesã, né, Mazinho? pode ser você também que está vendo aí com tais da tela também pode, né, Mazinho? deixa eu começar aqui a ler os comentários deixa eu ver pode ser qualquer um de vocês com tais da tela 15 likes não pode sair, tinha 15 pessoas já tem 14 vamos aqui, vamos ver aqui, Mazinho os comentários, ó manda um abraço pra Orlei abraço, Orlei dona Benizete abraço boa noite faz tempo que a dona Benizete Valéria não, ela é assim, tá com a gente, né deixa eu ver manda um abraço pra dona Benizete abraço e pra Valéria também pra Valéria, né pra Bárbara abraço, Bárbara olha quem está hoje aqui Marcos olha quem chegou o Marco o Marco, você não estava perguntando por ele? sim hoje ele está assistindo aqui ele está dando aqui, ó boa noite boa noite aqui, ó a Fátima manda um abraço pra dona Fátima olha, a Rio Vânia está com a gente a Bárbara Rio Vânia a Débora também, né a Bárbara Pronto, deixa eu ver aqui deixa eu voltar aqui se a Maria deixa eu ver se ela clica nesse esse deu certo pode ser você também que está tá tá deixa eu adicionar apareceu aqui, ó adicionar vamos ver pode ser você também que vai será que deu que coisa boa consegui deixa eu ver aqui porque está aparecendo os comentários que eu não estou conseguindo te ver direito conseguindo? olha deixa eu colocar aqui porque o comentário está aparecendo, sabe ai Jesus como é que eu estou bem e você? estamos bem estamos bem seja bem-vinda você está me ouvindo bem? estou te ouvindo, sim ah, eu estou te ouvindo também olha, a nota engraçado aqui para mim o telefone está vertical, né e a imagem está dividida tá você está embaixo eu estou em cima para ti? gratidão viu por você ter assistido o convite estar aqui ter topado esse bate-papo é um privilégio todo meu ah é um privilégio a nossa primeira convidada né, Mazinho? quem é ela, Mazinho? é a você treinou você treinasse tanto é que também faz tempo faz tempo você treinasse antes da você até o que ela é? quem é ela? é artesã é artesã? é a Maria Ferreira fala alto Maria Ferreira treinou tanto aqui não fica na tela não é só você aí no caso ele não fica ele não dá para você ver na tela ele não está aparecendo na tela tipo assim não os nomes os nomes os nomes ficam na frente aí horas saem os nomes pronto aí de vez em quando ele aparece e ele apaga para mim agora não está agora não está aí depois ele aparece acho que as pessoas vão comentando olha o Mazinho ele botou aqui Maria uma meta de 30 likes para a gente trazer um outro artesano veja só e 14 pessoas e 14 pessoas assistindo muito não pode não se você quiser partir 2 tem que bater sim a meta de hoje é a meta também da segunda vocês acham que vocês vão escapar e vai escapar não pronto se eu deixar a Maria dá logo like aí viu como é que está com 21 like Mazinho 21 like vamos os mais mais novos likes olha mais novos likes não pode sair não gente você tem 21 like e já e é como é que tu fala do dedinho tem que botar o que tem que colocar a força mas é uma delícia né menina a gente vai ficar aqui dizendo de like né Mazinho primeiro Maria que é um prazer enorme prazer enorme é um prazer pra gente também ter você como parceira aqui nos nossos vídeos você viu obrigada a vocês prazer lembra que eu liguei pra ti e eu falei olha Maria eu tô querendo fazer pegar os seus vídeos e colocar aqui no nosso canal aí você disse funciona eu te expliquei você tá certo deixa eu assimilar um pouquinho foi logo positiva foi rápido e assim a gente iniciou a nossa passagem e espera um dia nós nos conhecemos pessoalmente vai sim com fé em Deus com certeza somos do nordeste é próximo né pertinho não é pertinho mas é pertinho mas é pertinho né é tudo pertinho eu tô vendo ali já alguns dos seus trabalhos belíssimos eu lembra que eu falei pra ti olha eu admiro muito a gente admira muito e me bateu assim um pouco de curiosidade com as pessoas que estão assistindo a gente porque as vezes as pessoas só vê a câmera ligada o trabalho feito mas não sabem como a gente chegou ali a produção da ideia a importância do artesanato nas nossas vidas pra quem está lidando com as nossas escritas então hoje eu trouxe você aqui pro nosso canal pra com certeza é sim é mesmo as nossas escritas conhecer um pouquinho da nossa história né ai meu Deus eu já faz um tempinho que eu acompanho o seu canal eu vejo que você é muito criativa então eu quero já o começo desse nosso bate-papo dizendo da admiração que eu tenho que você consegue trabalhar e deixar o mais próximo do natural com frisador ou sem frisador eu quero ressaltar a importância do canal não só pra gente aqui da Suflorista como pra todas as artesãs que acompanham você já por conta dos seus trabalhos porque você dá opção pra que tem que tem seus frisadores que gostam de trabalhar ou até mesmo pra aquelas que estão começando agora que não tem preferem só trabalhar sem frisador esse trabalho o seu trabalho o trabalho do seu trabalho que você exerce é muito importante pra gente viu é sim realmente quando eu fiz o canal foi justamente pensando nisso né porque eu não tinha frisador né então eu fiz o que eu comecei o canal tudo começou tipo meu esposo foi quem criou o canal pra mim né e aí eu fui fazendo e a primeira a primeira aula que eu coloquei lá foi um copo de leite feito à mão e as meninas tudo pedia né faz mais traz mais aula assim e aí eu tô fazendo né como empolgando que você sabe como é esse negócio de mas antes de tudo Maria eu queria que você contasse assim pra mim e pra assistindo aqui o nosso canal é um pouquinho é que eu anotei tá mas nada que saia do contexto tá porque se deixar a gente vai conversando antes de conversar né eu e você não gosto de conversar nadinha né não não por isso que eu fui anotando pra não perder eu queria pra gente um pouquinho como é que o artesanato chegou na sua vida rapaz o artesanato chegou na minha vida assim foi tipo assim não tem nem como explicar sabe por quê tipo assim eu comecei a fazer o artesanato artesanato com garrafa pet né fazendo sim de garrafa pet olha só sim aí depois eu inventei uma árvore de natal de garrafa pet aí fui empolgando aí fui fazendo né e aí veio o meu esposo né que conhecia das coisas mais do que eu né eu do interior quando eu conheci ele então ele veio me apresentando as coisas né tipo de artesanato o EVK essas coisas é cola porque eu usava cola instantânea é cola quente né e aí sempre melhorando tipo gostou do trabalho aí no dia seguinte que ele vinha do trabalho ele já trazia alguma coisa já esperava né já esperava alguma coisa pra mim e por isso eu fui fazendo né não tinha computador não tinha sabe mas fazendo mesmo assim sim não tinha canal não tinha nada só mesmo fazer porque eu gostava de fazer cada vez mais que eu fazia um arranjo e me empolgava mais eu tinha ideia de fazer mais coisa né e surgiu aí veio aí ele trouxe um EVA pra mim depois de uma rosa que eu fiz de de EVA foi que ele bolou fazer tipo pensou vou fazer um canal pra você aí pesquisa no canal eu assistia um bocado de gente né no canal também antes de eu ter canal eu assistia né muitas pessoas também aí que tem canal aí né há muito tempo já eu assistia pra poder ver mais ou menos se inspirar um pouco né isso é aí ele poderia dar suas aulas isso aí ele vou fazer um canal então pra você eu digo assunto eu não entendia nada não entendia nada de computador de nada de internet sabe porque onde eu morava não tinha nada disso então eu fui fazendo e ele me explicou como mexer no computador como publicar lá botar lá e tudo isso eu fiz e aí foi eu fiz a primeira aula a menina gostou começou a pedir e eu comecei a fazer não só fazendo mais aula né então deixa eu ver se eu entendi eu vou voltar já já pro teu início eu quero te fazer uma pergunta lá do início criação do seu canal você teve uma pessoa que lhe incentivou a criar o seu canal pra você compartilhar o que você estava aprendendo a fazer naquele momento com as outras pessoas me digam quem foi essa pessoa importante pra ti que te incentivou meu esposo sim ele que foi o percursor que te ajudou a colocar essa ideia na sua cabeça que você poderia futuramente tá criando pra tá compartilhando a ideia era você compartilhar com as outras pessoas isso praticamente quem trouxe o artesanato pra minha vida foi ele foi ele que trouxe pra conhecer ele não tinha tipo sabe eu não tinha não sabia fazer nada 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 e você não se via fazendo artesanato por exemplo não eu gostava eu era mais no desenho eu desenhava isso desenhava primeiro foi o desenho antes do artesanato eu olhava assim tipo uma foto pegava o lápis ele desenhava a foto a pessoa e falava assim parede pintura de parede quadro é tanto que eu tenho um na minha sala lá no andar de baixo eu tenho um quadro grandão que foi um espelho grande meu que quebrou e aí eu aproveitei a moldura né peguei um lençol bem grosso que eu tinha cortei o tamanho e desenhei um quadro e esse quadro tá lá na sala e às vezes tem gente que chega e fica doido perguntando se eu não vendo o quadro eu digo não esse daí não esse daí é relíquia meu filho é exclusivo no canal nos seus primeiros vídeos lá atrás tem algum vídeo não é mostrando um quadro a pintura que você fez aquele quadro mesmo só que lá não dá pra ver ele inteiro só dá pra ver a metade dele mas lá atrás você já via tem um vídeo eu fazendo não eu acho que no canal não tem eu mostrando fazendo ele não não tem você mostrando ele você dizendo olha foi né mais ou menos foi o que eu fiz e tal ele isso 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 você apresentando ele um interessante eu queria que você contasse nem que fosse breve lá atrás aquela casinha que no Ceará a gente chama de casa de maçapê não é nego casa de maçapê eu achei muito interessante você começa porque você parece aquela mulher que faz tudo não tem tempo ruim se for pra construir uma casa você constrói é sim aquela casa ali tudo começou assim tipo assim é porque meu trabalho é como meu marido trabalhava durante o dia eu ficava em casa sozinha eu inventava coisa pra fazer entendeu e aí veio o negócio dessa casinha e aí na rua que eu moro era na rua assim tinha um monte de 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 arueira de pé de arueira daí as pessoas rodaram aquele lugar pra poder botar muro e ficou as varas né um caso de vara tudo enorme assim aí veio na minha mente eu digo rapaz aquela vara ali dá pra mim fazer uma casinha pra poder pra poder botar minhas coisas meus materiais de artesanato e as coisas que ficavam na caraz pneu de carro de meu marido peça que ele levava pra oficina e trazia e ficava lá eu digo vou fazer e ele brigava ele não gostava não ele não queria que eu fizesse aquela coisa eu fazia carregava barro do fundo da casa quebrava o barro trazia pra cá pra poder fazer e colocar e aí eu peguei essas varas todas na rua fiz a rua ficar dentro e depois eu fui armando né armei e fiz ela toda de vara pra depois vim pros os barros botando entendo quando a gente fez essa casa aqui a gente comprou terreno puro só com barraquinho e esse barraquinho tava tipo em pé e os era é a ternite né o telhado e tava todo mundo aí eu eu fiz o que vim aqui trouxe uma pessoa aqui mandei destelhar o barraco e peguei as telhas daqui e levei pra lá tudo no carro de mão levei essas telhas o telhado ficou bonito ficou belíssimo e ficou meu filho e foi perto do São João a gente comemorou o São João dentro dessa casinha imagino que ela deve ter sido a sensação eu fiz balão balão pra enfeitar botei aquelas bandeirinhas dentro e fora depois botei uma mesa arrumei tudo lá dentro a mesa tem um vídeo no canal ainda meu marido lá dançando no senhor eu achei ali os detalhes eu achei muito criativo ai sim tipo não dava pra gravar todo porque senão aquilo ali foi trabalho de quase uns três semanas eu sozinha entendeu entendo olha mas a gente tá com 19 pessoas eu acho que tá faltando de 30 a gente tá com 25 tá faltando quanto não falta um pouquinho mais 20 pessoas é tá vendo tá aumentando tá faltando 5 likes ali 5 likes já tem mais 5 pessoas mas Maria eu tenho mais aqui assunto pra perguntar pra você eu gostaria de saber se você tem como eu posso dizer que eu botei até aqui se você tem não é se você tem na mente eu posso dizer é ou seja se você imagina se passa na sua cabeça se você imagina o quanto o teu canal é importante você já parou pra pensar assim o quanto o teu canal é importante pra não pra plataforma não estou falando pra plataforma do youtube eu estou falando pras pessoas que assistem a gente realmente era o que eu ia te responder eu acho que não sei se pra plataforma seria tão importante mas pra algumas pessoas exato que me seguem eu acredito que sim que é sim você tem essa ideia não é da sua importância de o quanto o seu trabalho inspira outras pessoas não tem ideia isso porque os comentários eu adoro quando eu vou responder tipo as pessoas vêem lá os comentários eu vejo comentário de muita gente comentário muito legal agradeço a todos se alguém tiver aí do meu canal me assistindo e assistindo muito obrigado por seguir a gente compartilhar gostar do nosso trabalho porque vocês são importantes pra gente não é assim a ideia que eu tenho sobre o teu canal sobre os teus trabalhos é de potência potência porque eu vou te fazer a pergunta eu já sei da resposta mas eu vou perguntar como se eu estivesse assistindo a live né eu fui professora de sala de aula durante três anos dando aula com EVA com aulas com frisadores então pra mim vir pro canal foi mais fácil porque querendo ou não a gente já tem a dimensão do que fazer Josimar também é um professor de 30 anos agora você me diga você em experiência de curso experiência de curso quantos cursos você já fez na sua vida nenhum nenhum é e por exemplo eu já sabia dessa resposta que você dizia que você nunca fez nenhum curso mas você começou a se inspirar como você falou nas suas flores de garrafa de pet aí o seu marido lhe apresentou o EVA e você levou a realidade do pet pra o EVA é isso não é isso? você conseguiu transformar aquelas flores que você fazia de garrafa pet no EVA dando uma delicadeza ainda maior no seu trabalho agora a minha outra pergunta é de onde vem a sua inspiração eu vou lhe dar duas opções que você o que é que você acha você acha que essa primeira está fora de cogitação mas mesmo assim eu vou perguntar de curso você não fez nunca fez nenhum curso você nunca fez nenhum curso essa sua inspiração você acha que é conforme você for trabalhando porque eu vejo que no seu canal sempre você traz e procura sempre estar mostrando olha a flor natural é essa a flor natural eu me inspirei numa que eu vi no meu no quintal de uma amiga que eu já vi você comentando eu vi essa flor em tal lugar eu vi essa flor em tal lugar mas é muito complicado você pegar a imagem da flor e passar para o EVA não é tão fácil assim aí a minha pergunta é você acha que a inspiração também vem do você fazer você treinar você praticar também né porque assim a inspiração vem do que? a inspiração vem do meus escritos porque se não fosse eles eu não faria artesanato né só porque eu gosto né eu tenho prazer de passar um pouco do que eu sei para aquelas pessoas que se interessam na verdade né que tem gente que muita gente se inscreve no canal da gente mas não assiste nossa aula às vezes se perde pelo caminho às vezes o YouTube não dá notificação né isso entendeu então e outra inspiração além deles dos meus escritos são também aquelas pode pedir do like calma são também o como é que fala assim tipo assim você vai em um lugar você vê uma flor muito bonita que te chama a atenção aquilo ali é uma inspiração que você vai querer transformar ela em EVA entendeu sim então mas a inspiração mesmo real é os meus escritos os meus escritos estão entendendo a inspiração vem nos comentários nos pedidos naquele desejo de você continuar porque você me ajuda não é isso entendeu quando eles quando elas pedem mesmo faz tal flor pra mim aí eu gostaria que você fizesse tal flor aí eu vou lá pesquisar que às vezes eu não sei eu nem conheço a flor pelo nome porque cada região você conhece a flor de um nome né diferente tem gente que conhece de um jeito eu já conheço de outro então se ela me pede aquele nome que eu não que não é um nome conhecido aqui onde eu moro eu vou pesquisar lá e lá a pessoa vai explicar direitinho de cada região como é que se chama ela sei é que eu vou tipo estudar né vou tirar print da flor e aí eu vou transformar ela tentar fazer né eu faço três quatro cinco vezes até eu achar que tá semelhante e aí que eu gravo e coloco no lado então não gente já já eu vou olhar aqui os comentários tá porque eu tô perguntando que eu fiz uma lista porque senão eu vou me perder que a gente começa a conversar né Maria entra no assunto sai no outro e eu queria estar trazendo a importância então como a gente tava conversando a sua inspiração maior além da natureza são a incentivação dos seus inscritos com certeza não é? deixa eu ver eu queria te fazer assim é você também tem a a dimensão da de quantas pessoas elas admiram assim o seu trabalho você já recebeu alguma mensagem que te tocou positivamente uma mensagem assim uma história que uma pessoa contou rapidinho ali no comentário que você disse poxa isso aqui me incentiva ai várias muitas muitas que eu acho que eu nem tenho como te contar porque são muitas né muitas 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 mas compartilha sem citar nome assim por exemplo pessoas que dizem assistir o teu canal pra se inspirar em fazer em gerar uma renda questão de saúde também porque assim é a maior expressão que eu tire foi assim aconteceu um fato que não vem o caso falar agora aqui né que eu pensei em desistir mesmo do canal chegou um momento na sua vida que você viu que ia parar aí aconteceu e eu pensei em desistir mesmo de verdade pensei em desistir porém além do meu marido né que sempre me apoiou e sempre nunca deixou desistir eu acho que nunca deixaria eu desistir de eu fazer o que eu gosto porque ele nunca me deixou trabalhar né não me deixou trabalhar fora em lugar nenhum né dentro de casa minha casa meu artesanato e ele pronto né então eu quase desistir sabe mesmo ele pegando no meu pé eu não desisti só que aí passado o negócio do dia do acontecido né que eu me agorreci passei mal tal e aí quando eu voltei no canal lá que eu abri que eu vi lá aquela monte de gente lá falando comigo velho mas muita gente mesmo falando Maria por favor tinha uma mesmo que falava assim Maria por favor não deixa gente não deixa não desiste do disso não desiste você tem um dom não desiste da gente não isso me tocou sabe ela me pedia assim não desiste da gente eu acho que isso aí pra mim não tem preço não tem preço até porque a gente como você estava comentando você quando vai fazer aula você elabora você pesquisa você vê se essa planta só tem um determinado lugar ou se tem outros lugares e se ela muda de nome nesses outros lugares não é isso então não é só pegar a flor e fazer você pesquisa enquanto você está fazendo você vai contando essa flor em tal lugar em tal região ela é chamada de assim em tal região é chamada assim eu sempre vejo também isso nos seus vídeos você tem essa preocupação e está trazendo a sua inspiração que aquela flor existe que as pessoas podem ver se as pessoas conhecem você ainda pergunta se elas conhecem aquele modelo que você está fazendo porque às vezes eu tenho dúvida porque às vezes nem tudo que a gente pega na internet é aquilo que tipo assim na sua região é uma coisa e na minha é outra aí eu digo essa flor essa flor aqui é tal flor só que a pessoa lá fala tipo assim como a flor mesmo que eu fiz que eu fiz uma flor e aí teve gente que contestou comigo no canal e falou aí a gente falou bem assim essa flor não é tal flor nem aqui nem na China eita foi falou assim eu disse é eu sinto muito mas aqui é conhecido assim né eu respondi assim aqui é conhecido assim eu sinto muito agora se você conhece de outro modo né daí já é outra coisa velho não posso dizer já é problema seu problema da sua região porque você vê que tem coisas alimentos que muda de nome por exemplo aqui não sei aí mas aqui em Pernambuco é mais mas a mesma é o mesmo o mesmo alimento em São Paulo é aipim quer dizer é a mesma coisa mas muda o nome aqui tem a mandioca e tem o aipim que é diferente a mandioca é o que a gente faz farinha o aipim a gente faz farinha mas a gente também usa ela cozida para comer tipo tomacão que é uma delícia aqui em Pernambuco se você chegar a pedir no aipim dificilmente alguém vai saber o que é agora se você pedir macaxeira aí é a mesma coisa tá entendendo só muda o nome é aipim mandioca é é tanto que o aipim que a gente fala é parecido com a mandioca só que claro a mandioca você não pode se alimentar com ela ela só é feita na fermentação para a farinha né o aipim que você coloca na pressão ela fica com gosto de manteiga que a gente chama aqui macaxeira manteiga que derrete e frita então meu Deus é a nossa batata frita né eu gosto dela assim cozida só com sal e gosto e gosto de fazer ela também temperada como se fosse uma feijoada sabe com calabresa com carne boa e com faro que é bota tudo dentro tomate cebola pimentão e bota na panela de pressão menina você come que chega você soa mas deve fica uma delícia mesmo porque a gente pega as vezes alguma coisa e coloca assim no caldo da galinha ela chega a dar uma encorpada no caldo fica muito gostoso a gente já está falando de tudo esse prato aqui é conhecido por vaca atolada ah sei 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 é muito gostoso vaca atolada também tem aqui né nego assim que a base não Deusma está falando que já é já chegou para a culinária é que eu disse deixa eu que a gente conversa muito mas deixa eu voltar deixa eu voltar aqui só eu queria te fazer eu queria te fazer mais duas perguntas tá que eu acho assim que eu anotei aqui depois de tudo que isso que a gente conversou aqui compartilhou que eu sei agora da importância que eu já sabia da importância do seu marido que ele é muito importante na sua jornada no artesanato eu gostaria de saber o seguinte depois de tudo isso você pode me dizer hoje se o artesanato mudou a sua vida muito quando eu falo artesanato eu não estou me referindo só as flores não tá de aveia não estou me referindo lá atrás os quadros porque os quadros também é o artesanato as flores de garfa pet lá atrás e até hoje ele mudou a sua vida muito o artesanato mudou o artesanato mudou a minha vida em todo sentido o artesanato me tirou da depressão entendeu tipo assim só já não conto na parte de que eu fiz o canal e fazia artesanato nunca na intenção de receber de ganhar do youtube entendeu do youtube me focar pelos meus vídeos entendeu tem que falar isso até isso mudou a minha vida porque hoje eu ganho é pouquinho né vamos dizer que é pouquinho mas pra quem fazia uma coisa e não ganhava nada é muito eu sou um tipo de pessoa que eu me contento com qualquer coisinha eu olhando assim por um lado eu acho que a plataforma poderia ajudar um pouco mais porque como você falou os nossos vídeos ele tem um estudo não é só ligar a câmera né a gente tem que ter um estudo do que tá fazendo até mesmo pra quando as pessoas forem perguntar a gente ter como responder né mas de qualquer forma o que ele dá já é uma ajuda né com certeza porque ajuda porque você tem gajo de material você tem gajo de cola você tem várias coisas então esse pouquinho a energia não é que você quando você vai gravar eu tô vendo aí a sua imagem ela tá belíssima isso não é só uma luz isso você tem você tem luzes por trás de você teve uma toda produção né não é e a qualidade de um celular bom também que ajuda 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 e muito então você pode afirmar mesmo que o artesanato mudou sua vida mudou sim claro com certeza sem dúvida deixa eu te fazer ainda mais uma pergunta hoje eu tenho mais na verdade eu tenho mais duas eu tinha três hoje como é a tua rotina como é conciliar a tua vida quando eu falo pessoal não tô me referindo ao seu casamento tô falando pessoal a sua vida dona de casa como é você conciliar a sua vida dona de casa com a sua vida youtuber rapaz isso aí é uma coisa assim tipo agora eu tenho uma ajuda que é do meu marido né sempre meu marido tá no meio né na história então aqui ele me ajuda porque a casa é tipo lá na casa onde eu morava na outra casa era tudo eu porque ele trabalhava né e a casa também era pequena era uma casa bem pequenininha então dava tempo pra fazer tudo eu fazia tudo de manhã entendeu e já já me planto tipo assim vou fazer tudo de manhã quando o Diego chegar que é meu marido né tá tudo pronto né já tá tudo pronto tem café pronto ele chegava quatro horas da tarde e aí essa hora que ele chegava pronto aí era a hora que eu me sentava na minha mesa aí eu ficava até umas doze duas horas da manhã fazendo essa jornada aí depois eu já encerrava aquele horário ali ali eu encerrava aquele horário e no dia seguinte era a mesma coisa só que aqui nessa casa já é um pouco mais diferente porque eu tive o covid entendeu eu não tenho mais aquele pique que eu tinha antes lá ele não trabalha mais entendeu ele não trabalha em casa né ele não sai mais de casa pra trabalhar fora o trabalho agora que ele faz é em casa ele trabalha em casa com vendas mas ele me ajuda entendeu agora ele pode ter um tempinho a mais pra lhe ajudar mais não é isso isso hoje eu foco mais no meu canal porém eu não tô fazendo mais com frequência porque lá eu postava mais vídeos aqui eu tô postando tantos vídeos né então tipo como a casa é grande aí tipo ele me ajuda de manhã quando eu acordo lá embaixo tá tudo limpo aí eu só limpo aqui em cima e poder mandar de cima não tá pronto ainda que a gente passou pra morar logo mas lá a casa não acabou toda né eu sei porque meu ateliê é lá em cima né se eu mandar é meu ateliê se Deus quiser vai tá pronto que o Senhor vai me abençoar que eu vou conseguir vai sim eu tô aqui eu trabalho nesse quartinho aqui né que a gente fez e tipo assim eu limpo aqui em cima ele limpa lá embaixo eu sei quando eu faço fazer isso aqui para falar a verdade o meu tempo é mais aqui nesse quartinho eu sei mas você já tem um espaço reservado pros seus trabalhos né coisa que você não tinha na casa anterior né lá era na sala mesmo na sala era a sala que era essa mesa do tipo né fiz uma pintura na parede que eu acho que no canal tem mostrando eu fazendo né minha casa lá era bem mas era gostosinho de ficar porque eu tenho saudade até hoje às vezes meu marido fala minha sogra também me esculacha minha sogra ela fala não acredito você sai de uma casa daquela para vir para uma mansão dessa e ter saudade daquele negócio lá eu digo velho mas depois tudo começou né Maria é uma saudade nostálgica né porque foi onde tudo começou foi onde você ainda estava sonhando isso foi onde começou tipo foi a primeira casa da gente tipo foi onde eu comecei a fazer meus primeiros artesanatos foi nessa casa meu minha história toda ficou lá gente então eu sei vê só as lembranças do coração né é uma saudade boa é uma saudade boa assim e o pior que lá não nem tipo assim depois que ajeitou ainda a rua que foi a hora que a gente veio embora para cá ficou mais saudade ainda que eu não tive nem como desfrutar daquele daquela frente lá sabe eu sei eu digo Deus não às vezes não bora lá de vez em quando ele me levava lá a gente botava o dia porque quando a gente veio morar aqui os móveis tudo ficou lá a casa ficou do jeito que a gente saiu eu sei eu te contei a história do gato não foi? contou foi a gente trouxe o gato o gato ia embora para lá porque as coisas da gente ficou tudo lá ele não se adaptou aí né ele preferiu ficar ou então era porque das coisas que já estava acostumado sofá cama tudo que ele tinha o cheiro dele já lá eu acho que voltou para lá entendeu então agora ele não tem onde ficar porque eu não sei se ele está vivo a gente pegou saia procurando ele achava trazia ele voltava de novo a gente trazia de novo ele voltava de novo aí uma hora a gente desistiu de trazer ele não quer fazer o que? é aquela coisa filho quando cresce quer tomar conta do seu próprio nariz a gente quer ter com perto os outros tudo que for menos ele é ele quis tomar a vida dele a liberdade a liberdade cantou então a minha história foi toda naquele lugar então eu sentia saudade agora eu não posso sentir mais saudade porque não é mais nossa a gente já vendeu lá já eu sei já me desabiguei já me desabiguei do seu trabalho não é? aí isso compensa um pouco olha Mazinho está faltando quanto like? um like um like só? Mazinho botou a meta de 30 likes ele queria assim eu disse não sei não vamos começar baixinho tenha calma porque é a nossa primeira live pois Mazinho deixa eu te fazer compartilhar aqui nesse instante por face mas eu acho que não vai não consigo eu acho que a gente possa tentar depois por causa do linkzinho eu só consegui no grupo no whatsapp nesse telefone deixa eu te fazer uma última pergunta você eu sinto a sua inspiração nos seus trabalhos você monta vários arranjos você monta ramalhetes você monta enfim você sempre tem uma produção aí Mazinho 30 likes vai ter a próxima vai ter a próxima prometido prometido dedinho prometido dedinho prometido dedinho pronto tá prometido prometido de dedinho que a gente vai ter a próxima live com artesão mas vai anunciar depois né Mazinho hoje não né hoje não mas vai ter uma pessoa especial também né a gente não sabe quem vai ser não a gente eu já sei você não sabe não não eu já sei botar aqui no convite então deixa eu vou fazer essa pergunta pra ti já pra gente ter um encerramento porque a gente pôde ter a ideia de mais ou menos mais ou menos não de como o artesanato mudou a tua vida como você começou você era aquela pessoa que não tinha pretensão de trabalhar com isso e hoje você trabalha e é nesse ponto que eu quero chegar como eu tava dizendo do seu canal você posta faz vários arranjos vários trabalhos como aqueles que estão ali expostos ali atrás eu gostaria de saber claro que eu já sei porque a gente já conversou mas eu queria que você compartilhasse com a gente aqui no nosso canal na nossa live o que é que você faz com os seus trabalhos depois de pronto se você tem um lugar que você vende e como você faz esse trabalho aliás o que é que você faz com eles prontos aqui antes tinha um projeto da prefeitura que era um projeto das artesãs e a gente tinha duas feiras às vezes era duas às vezes era três dias no mês que a gente levava nossos trabalhos pra vender entendeu sim mas como agora já não é já não é mais a prefeita né é o prefeito o prefeito então ele não deu continuidade nesse projeto mas a gente tá correndo atrás pra conseguir continuar com esse projeto aí então por enquanto a gente tá com duas bota duas feiras no mês pra gente conseguir vender e além disso eu dou de presente dou pra minha família dou pra minha sogra dou pra dou pra quem quiser quem chegou gostou leva deixa eu te fazer uma pergunta sinceramente você acha aquela pessoa que quer pra vender ir atrás não só depender das feiras mas por exemplo hoje nós temos instagram nós temos twitter tem o facebook tem a ideia que você pode criar inúmeras coisas ou você tem pessoas que vendem só as pétalas usam seus utilizadores e vendem as pétalas tem as pessoas que fazem as flores e vendem pelos correios claro que isso não é do dia pra noite mas tem vários lugares que você pode anunciar você acha que uma mulher dona de casa assim como você você é a dona de casa ela consegue fazer os seus trabalhos se ela tiver perseverança vender e ter uma renda extra só com os trabalhos das flores com certeza você acha que tem você acha que tem como ela gerar uma renda pra ela né tem sim com certeza é só ela saber trabalhar certo entendeu fazer tipo ela faz um arranjo bonito um acabamento perfeito chega chega em um lugar e ela vende dependendo também do lugar porque assim tem lugar que você vende os seus artesanatos e tipo assim tem gente que gosta bota aquela pressão toda mas como você fala o preço porque realmente você tem seu trabalho você gasta cola você gasta arame você gasta EVA você gasta um monte de coisa fora o seu tempo né exato isso tudo na ponta do lábis pra você ver ali de quanto você vai vender ainda tem um vaso porque se você não vender se você não fizer seu vaso artesanal você vai ter que comprar então você vai ter que tirar o valor daquele vaso então você vai vender seu arranjo aí neguinho olha assim vê lindo que nem esse que tá aqui atrás tá lindo aí chega lá neguinho bota aquela pressão toda que punk é bonito mas na hora de ver o valor porque eu já deixo com o valor né o preço ali já neguinho faz aquela cara assim e acha que não vale isso acontece também né acontece aqui é assim então é como eu tava dizendo resumindo voltando a sua pergunta aqui é desse jeito eu não quero eu não eu não sei nas outras regiões né tem lugar que tem gente que vende laura de freitas eu fiz uma duas caixas de arranjo desses e mandei que minha irmã também é artesã só que ela trabalha sandália e bolsa ela mesmo faz as bolsas costura faz as bolsas decora sandália e vende lá a prefeitura arma tudo pra ela lá né a barraca tudo e ela vai e vende fiz duas caixas levei pra ela ontem ela chegou pra mim e falou mano vendi os arranjos todos acho que só tem dois em casa ou é três se eu não me engano mas eu já vendi todos entendeu duas caixas de arranjo que eu levei pra ela tudo prontinho já com laço com tudo já então lá é melhor entendeu de vender do que aqui os meus arranjos aqui alguns arranjos eu botava de 25 reais neguinho achava caro nossa é era às vezes acontece também eu acho que porque a pessoa conhece a gente acha que aquilo ali não tem valor quando você faz e leva pra outro lugar aquilo ali passa a ter mais valor às vezes tem isso também eu acho que ainda é o preconceito do artesanato tem um pouco também não quer comprar ali na sua mão porque é artesanato é feito por você exato mas quer esse artesanato venda pra uma loja pra você ver isso não paga o valor que a pessoa botar exatamente eu não tô desmerecendo aquelas flores porque elas são bonitas vamos dizer que não chega perto da flor de EVA não gente o EVA por exemplo as flores em tecido não deixam esse frisado não é tipo assim não não deixa o EVA já deixa mais próximo do natural você faz e que dura dura muito e você lava entendeu não desbota então é uma coisa que vale muito a pena gente é um preço um dinheiro que você vai estar pagando que vai uma coisa que vai durar muito e você pode o que você quiser outras flores juntas outras folhagens e o gente só que quem não entende do artesanato também dá pra gente relevar né é deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui no bate-papo tem alguma pergunta que vocês queiram fazer eu vou ler uma pergunta de vocês pra Maria Ferreira a primeira pergunta tem alguma pergunta que vocês queiram fazer pra Maria alguma coisa que eu deixei de perguntar alguma curiosidade que você tenha que você deixou que eu deixei de passar porque a gente conversou também tudo né Maria eu acho que eu perguntei tudo também deixei nada pra ninguém ô nego vem cá por favor ah peraí mas eu quero falar alguma coisa fala mais gente vai ter uma surpresa não vou dizer uma surpresa uma surpresa eu conversei com o professor Josimar eu conversei com o professor Josimar e foi aqui por favor sim era pra me ter dito isso no começo mas não é tarde não peraí eu sei eu vou estar falando a gente vai fazer um sorteio era pra me ter falado isso desde o começo eu comecei a live e não falei mas a gente vai estar fazendo um sorteio pra vocês que estão aqui agora com a gente é daquele kit que o Josimar mostrou pega ali mais pra mim naquela sacola rosa das conchas que a gente mostrou na outra live então quem está fazendo parte aqui com a gente foi a gente vai estar fazendo o sorteio das conchas que a gente mostrou na outra live pra vocês mas antes de ir pro sorteio eu quero que Josimar vem cá por favor vem cá Mazinha vem cá por favor ô Maria eu vou pedir pra tu agora sabe aquele jeitinho que a gente dá no cabelo pra sair na foto que é dar no teu eu vou pedir pra tu printar aqui a tela vai ficar a capa do vídeo vem cá Mazinha eu vou printar aqui a tela vou pedir pro Josimar tá printando nós duas aqui e aí quando o vídeo apagar eu troco a capa dele se bem que tua capa já tá massa eu vou juntar nossa foto com essa peraí peraí é um de baixo de cima peraí peraí pode ser Maria peraí peraí pode peraí não não deu não peraí solta agora vai de novo printou eita pronto já tem a nossa capa ficou boa aí né ficou ótima ficou ótima eu vou cortar ela e vou juntar com aquela sua e vou fazer a capa é igual aquele como é que fala aquela conversa que a gente teve do dar foto sem sorrir né olha Maria desde já eu quero ser muito eu tenho aliás eu só tenho a agradecer mas antes deixa eu ver aqui é eu não sei se eu deixo Josimar o sorteio pra essa live ou pra próxima eu vou deixar pra próxima porque eu anunciei porque eu não anunciei então eu vou deixar o sorteio é bom que vocês que estão assistindo assistem a próxima também e vão assistir lá também a gente vai fazer uma no teu canal? vamos vamos eu acho que vamos viu eu vou pensar em cima pronto a Maria Ferreira se ela decidir fazer lá a gente faz um sorteio lá também e eu vou pra lá também pra gente conversar eu queria na verdade fazer uma live tipo assim ensinando alguma coisa sabe você é que sabe você é que manda porque assim às vezes tem gente que assiste quando eu coloco o vídeo no ar assim que eu coloco o vídeo no ar eu tenho assim tipo eu olho lá e já tem um monte de gente não vai ser hoje não vai ser no próximo pode falar vai ser no próximo mas eu tô falando o sorteio tá decidido vai ser na próxima live porque eu não anunciei acabei esquecendo fiquei conversando conversando a gente já explicou sente aqui agora não não é esse sorteio que você não é vai ser no sorteio vai poder falar o sorteio pronto eu vou te falar o sorteio ô masinho você mostrou você mostrou a sua gatinha naquele dia lá na live eu vou te mostrar a minha vizinha também minha cachorra espera aí que ela vai mostrar vixe Maria mas é pique olha como é o nome dela Maria Nina Nina vixe Maria como é linda meu Deus eu vi ela lá no teu estátua toda fozuda toda lady é e olha o colar dela gente olha meu Deus e esse laço na cabeça acaba com tudo ela tem sorte viu eu vou te mostrar meus gatinhos masinho deixa eu te mostrar meus gatinhos olha masinho ela tem cinco ela tem cinco é aí a Dalila vai querer aparecer masinho a Dalila é toda estrela ó ó tem outra que também querendo aparecer tem outra que querendo aparecer é se deixa vixe Maria cuidado com ela se deixa olha pra aí masinho vixe Maria que coisa linda e o nome e o nome essa daqui é Minnie Minnie mas é lindo meu Deus meu Deus não os amor da gente né não ia pra praia hoje não foi não deu pra ir pra praia e todo mundo tomou banho assim foi puxa pronto o Dudu já é mais calmo o Dalila já é mais virada vamos se despedir masinho primeiro Maria eu quero agradecer você por esse papo por esse bate papo pra mim foi muito especial muito obrigada por você ter aceito eu quero também dar os parabéns ao seu marido que incentivou você a fazer o canal ele tem visão ele já sabia da grande artesã que você era e apresentou pra gente aqui no YouTube foi a primeira pessoa que acreditou em mim e incentivou parabéns parabéns você parabéns a ele por ter incentivado você porque como é que a gente ia poder ficar sem os seus artesanatos daqui não tinha como muito obrigada a você obrigada por ter aceito meu convite olha aí olha que coisa linda como é que você olha assim e diz que é EVA não tem como não tem como olha pra isso planejando de fazer ainda tem a sécula olha aí tá vendo o detalhe atrás é vê tá vendo coisa mais linda essa daqui é a petúnia mexicana é linda 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 petúnia mexicana vai ser a próxima da live vai ser a próxima mas ela já tá linda viu já tá um arraso perfeita detalhe aqui ó esses detalhezinhos aqui ó ó tô vendo e eu tipo assim eu me preocupo de ensinar bastante porque tem gente que não tem frisador exato me prestar atenção você vai fazer uma flor dessa vai sair melhor do que no frisador muitas das vezes é isso é verdade isso é verdade mas se você tiver esse EVA aqui não é um EVA de qualidade se ele fosse um EVA de qualidade ela ia ficar perfeita porque ia ficar né o EVA molinho bem fino ia ficar muito perfeito velho ó mas aqui ao meu ver ela já tá perfeita ela tá bem delicada você deu um toque nela que deixou ela bem natural a pintura esse fundinho dela aqui foi feito no EVA lilás roxo é lilás é lilás ou roxo isso aqui mesmo? é o mais claro ou é o escuro? o roxo é o escuro né o lilás é um pouquinho mais claro olha pra isso aqui é o lilás e eu coloquei o lilás mais claro pra ficar só um dia e ficar os riscadinhos pra ressair sim então eu vou terminar ela ainda hoje talvez se der tempo ainda grato hoje e amanhã ela já tá já no canal entendeu? pois olha o meu telefone aqui também já deu um sinal que tá descarregando e eu vou tá com você viu? olha a coisa linda aí eu tava fazendo primeiro essa só que eu não gostei eu achei que ficou parecida com a flor que eu queria fazer né? eu disse não de lado não quero aí eu deixo aqui aí essas flor aqui ó que eu arranjo que eu faço um arranjo misto né? aquele arranjo tem gente que conhece um arranjo misto com várias flor flor e folha diferente e é esse que as pessoas chegam e se encantam e gostam e dizem vai e leva risos pois olha muito obrigada mesmo gratidão a você gratidão a você gratidão obrigada obrigada por você ter aceito já tô me despedindo a terceira vez mas a gente é assim mesmo estamos conversando um papo saudável é assim uma hora de conversa passou que a gente nem sentiu e eu sei que depois que tu sair daí a gente vai pro WhatsApp vamos sim a vocês que estão com a gente também aqui no bate-papo a todos vocês muito obrigada obrigada por ter assistido a nossa live obrigada por ter prestigiado aqui ter mandado as mensagens de vocês quero deixar um beijo forte no coração de vocês se despede tchau tchau Maria a gente vai lá pro WhatsApp tá muito obrigada pela minha parte e que Jesus abençoe você já sua família abençoe todos que estão aí assistindo a gente porque o nosso canal depende de vocês depende sim obrigada a vocês que nos assistem né Maria é vocês é tudo na nossa vida gente não pense que você não está de fora não viu porque né porque a gente não fosse eles a gente não tinha canal na verdade não tinha canal verdade verdade não tinha como não tinha como pois a gente já chegou aqui é a Fátima também que está aí falando né tá é é é a Fátima estou vendo aqui a Valéria a Dona Nena muito obrigada a gente até aqui beijo no coração de vocês fiquem com Deus Maria até já já e a todas beijo beijo no coração tchau tchau beijo a todos que Jesus abençoe cada um beijo a todos beijo a todos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto